O caso envolvendo a morte do ex-governador Eduardo Campos pode tomar novos rumos Entenda mais neste vídeo O juiz da Quinta Vara Federal Criminal de Santos, em São Paulo, Roberto Lemos solicitou à Procuradoria-Geral da República um parecer sobre o pedido de reabertura do inquérito do acidente aéreo que causou a morte do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, em Santos, São Paulo em 13 de agosto de 2014 De acordo com o jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de São Paulo a solicitação atende o pedido do advogado Antônio Campos, irmão de Eduardo O requerimento enviado ao juiz pelo posicionamento da PGR ocorreu após a contestação de Antônio na Quinta Vara Federal de Santos Segundo o advogado, novos fatos foram apresentados e o Ministério Público Federal negou a reabertura O inquérito foi dado como inconclusivo e acabou sendo arquivado em 2019 Antônio apresentou um documento com 246 páginas sobre a aeronave que Eduardo e sua equipe estavam no momento do acidente O irmão do político declara que nos documentos existem um roteiro de como chegar aos possíveis responsáveis pelo acidente Ainda na reportagem de Macedo, ele revela que Antônio acredita que a tragédia pode ter indícios de assassinato Entretanto, o Ministério Público Federal em Santos negou a reabertura do processo Com a solicitação do juiz Roberto Lemos por uma posição, cabe à Procuradoria-Geral da República a responsabilidade de decidir a reabertura da investigação ou não Para mais informações, acesse o site do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação